Bem pessoal, a gente vai falar com você aqui de cistos aracnoides, cistos temporais. Eu tenho muito vídeo aqui de cisto aracnoide, mas resolvi falar especificamente das localizações e o cisto temporal é um dos mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Então vamos lá pra vocês entenderem. A gente tem aqui no nosso cérebro várias regiões. A gente divide pra facilitar nossa vida em regiões relacionadas ao osso, que tá do lado de fora. E a região temporal, a gente tem um osso que a gente chama de osso temporal. Então por isso que a gente tem uma parte do cérebro que se chama essa região, região temporal. Então quando você tem um cisto nessa região, é um dos locais mais comuns a gente vê esse cisto, a gente chama de cisto temporal. Qual a grande questão do cisto aracnoide? É que muitas vezes o paciente faz o exame, claro, porque ele tá com algum sintoma. E às vezes até pra gente médico é difícil diferenciar se aquele sintoma tem relação ou não com sintoma. Claro que muitos pacientes estão em chaqueca clássica, estão em cefaleia tensional, que te bate o olho, não. Você tem uma cefaleia tensional, tem uma chaqueca, mas às vezes gera dúvida, né? Normalmente, e aí tem também o comportamento da doença, os cistos aracnoides não costumam dar problemas clínicos de precisar de cirurgia, nem muitos sintomas. Por quê? Porque o paciente muitas vezes tem uma má formação nessa região temporal, que o cérebro não se desenvolve direito, e aquilo acaba sendo preenchido por líquido, né? O líquido céfalo-raquidiano. Então se a pessoa já nasce com aquilo, mesmo ela crescendo, é muito, muito raro o cisto crescer, mas claro que pode. A maioria das vezes, quando a gente opera um cisto aracnoide, é porque ele tá crescendo, dando sintoma. Então normalmente, com um exame único, é muito difícil a gente indicar a cirurgia, a não ser quando a gente vê claramente compressão, e o paciente tem sintomas, toma depressão intracrâniana, a gente vê um papilodema. São vários fatores que a gente olha, né? Sintoma, também a lesão. Mas muitas vezes, a grande maioria, a gente vai acompanhando esse cisto da região temporal. Quando dá algum sintoma, clinicamente, a gente pode fazer uma derivação, que eu coloco um dreno, drenando esse líquido pro abdômen. A gente pode fazer uma fenestração, uma cirurgia aberta, ou endoscópia, né? Coloca uma camerazinha lá e comunica esse cisto aracnoide, né? E muitas vezes, com essa craniotomia, a gente também é possível fazer uma craniotomia pequena que é temporal, e comunicar todo esse cisto. Então tem várias técnicas, né? Primeiro lugar, mais importante, normalmente não dá sintoma. E, normalmente, não cresce. Mas, caso desse sintoma, caso seja crescido, a gente acaba tendo que fazer esse procedimento cirúrgico, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não é um tipo de tumor, não costuma gerar nenhum tipo de gravidade. A grande dúvida é quando o paciente descobre, a gente vê se o sintoma que levou ele a fazer essa ressonância tem uma correlação e se precisou não do tratamento, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.